Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo neste canal. No vídeo de hoje eu vim aqui trazer para vocês mais uma dica top aí para a gente estar usando os nossos stories, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês mais um aplicativo aí que a gente consegue estar criando os nossos Mimoji, que são, né, esses desenhos, essas carinhas, essas caricaturas que parecem com a gente. E eu resolvi trazer esse aplicativo aqui no canal hoje, porque nesse aplicativo a gente consegue criar vários estilos de figurinhas muito legais para estar usando nos stories, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo como que a gente, né, pega essa figurinha desse aplicativo e transforma para a figurinha dos stories, tá? Espero muito que vocês gostem dessa dica, eu sei que vocês gostam aí de figurinhas para stories. Então se vocês quiserem o meu pack com as minhas figurinhas desse aplicativo, me manda um direct lá no meu Instagram, tá, Valkyria Brito 10 falando Eu quero um pack de figurinhas com seus Mimojis, com seu Animoji, tá? Me manda que aí eu compartilho com vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem dessa dica, esse aplicativo é muito legal, tem muitos estilos de figurinhas, tops mesmo, que vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreva aí no canal. Se usar a dica, gente, me marca lá nos seus stories, porque eu amo ver, eu sempre estou repostando, né, quem usa as dicas do canal eu reposto lá nos meus stories. E é isso aí, né, vamos aí aprender agora a criar essas figurinhas aí com esse aplicativo, que é muito legal mesmo. Então vamos lá, gente, o aplicativo pra gente tá criando os nossos Mimojis, as nossas caricaturas aí em forma de desenho, é esse Bitmoji aqui, tá vendo? Esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo gratuito, tá? E assim que ele abre, ele vai pedir aqui pra você entrar com a conta do Snapchat ou criar uma conta. Eu vou criar uma conta aqui com o meu e-mail, tá? Então eu vou nessa opção aqui. Aqui ele pede pra você colocar a data do seu aniversário, então você coloca aí, tá? E aqui nessa parte aqui, ele vai pedir pra você colocar um e-mail e uma senha. Então aí você coloca, tá? Cria aí sua conta, eu vou colocar aqui o meu e-mail. E assim que a gente cria a nossa conta, né, a gente coloca o e-mail e a senha, ele vai perguntar aqui se você é homem ou mulher, então aí você clica aí na sua opção, né? E aqui ele vai mandar essa notificação aqui pra gente tirar uma selfie, né, pra ele criar um Bitmoji aqui parecido com a gente, tá? Vou falar pra vocês que não funciona muito bem, porque não sai nada parecido, mas eu gosto de usar essa opção, tá? Se você não quiser, você pode pular. Eu vou colocar aqui em continuar. E aqui, ó, ele vai escanear o seu rosto, né, pra tá criando, né, esse Bitmoji, essa carinha, né, esse desenho mais parecido com você, tá? Então você vem, clica aqui. E aí ele já criou, tá vendo? Ó, nada a ver comigo. Mas aí você pode estar modificando aqui. Então eu vou colocar aqui a cor da minha pele, ele colocou o cinza, né, isso é cinza? Coloca aí a cor, tá? Você pode mudar aqui. Aqui embaixo já vai ter cabelo. Então tem várias opções pra você, né, fazer esse bonequinho aqui o mais parecido com você possível, tá? Então eu vou estar aqui criando o meu. Então é só você escolher e vir aqui, ó, nessa opção aqui, nessa flechinha pro lado, tá? Que ele vai mudando as opções. Então agora é o estilo de cabelo. Eu vou colocar esse. Vou aqui vir de novo na flechinha. E aí você vai escolhendo, tá? Até terminar tudo. Então eu vou escolher aqui e já volto aí pra mostrar pra vocês, né, como criar as figurinas, tá? E aqui eu já terminei, tá, de fazer o meu rosto, o cabelo, a maquiagem, os olhos. E aqui chegou na parte das roupas. Então tem vários estilos de roupas também que a gente pode estar escolhendo, tá? Nessa primeira opção aqui, ó, que é o cabidinho, já vem as roupas prontas, tá? Então tem, tipo, os looks prontos. Ou você pode montar, tipo, a camiseta, a blusa, escolher, tipo, separado, tá? Eu vou estar escolhendo aqui nessa opção de roupas prontas, porque eu acho que é mais rápido, né? Tem vários estilos, ó, e aí você pode clicar, né, e ver como vai ficar aí no seu bonequinho, tá? Vou estar escolhendo esse daqui, tá? Esse look aqui mesmo. E vou vir aqui nessa opção aqui, ó, de baixo, tá vendo? Decidi confirmar aqui embaixo. A gente clica aqui e aí ele vai perguntar, né, se você quer salvar o seu avatar. Vou clicar em salvar. E pronto, gente, eu já criei, né, o meu bitmode aí, o meu mimode, a minha caricatura aí de forma de desenho. E o legal é que eu resolvi trazer esse aplicativo porque ele tem vários estilos de figurinhas prontas. Olha só, gente, olha o tanto, ó. Esse aqui é os recentes, aí você pode escolher aqui em cima, ó, selecionar o que você quer. Tem de amo você, tá vendo? Que é muito fofinho, olha. Tem vários estilos aqui, ó, que você pode estar, é, procurando, tá vendo? Selecionando, tem de férias, aí você escolhe qual que você quer, né, dá pra criar de vários, gente, vários mesmo. E é bom que é tudo gratuito, né, então eu vou colocar um aqui, deixa eu ver, de comida, tá? Esse aqui de comida, ó, tem vários estilos que a gente pode estar escolhendo, né? Então eu vou escolher um aqui, eu vou estar escolhendo esse aqui de milkshake. E assim que a gente clica, ele já aparece aqui, ó, perguntando, né, o que a gente quer fazer. Então eu vou salvar essa imagem aqui no meu celular, tá? E vou mostrar pra vocês, ó, vou salvar ela aqui, salvei. E assim que a gente salva, gente, a foto, tá, essa figurinha, ela vem com o fundo branco. Então se a gente for copiar essa figurinha e colar nos stories, vai ficar com o fundo branco, tá? Então pra gente tirar esse fundo, pra deixar com o fundo transparente, pra virar uma figurinha mesmo, assim, bem bonitinha, né? A gente vai usar esse aplicativo aqui, ó, Eraser, né, borracha, que ele tira o fundo das imagens. Dá pra fazer isso também com o aplicativo PixArt, mas esse aplicativo aqui que eu vou mostrar pra vocês foi o mais fácil de conseguir apagar o fundo. Ele apaga meio que automático, então, é, não precisa ficar selecionando manualmente, tá? Ele faz o trabalho tudo sozinho. Então eu vou mostrar aí pra vocês. Então a gente vai abrir aqui o aplicativo, vai vir aqui, ó, em New Photo e vai procurar, né, a figurinha que eu acabei de criar, que é essa daqui. E aqui ele vai perguntar se eu quero mexer no tamanho. Eu não vou mexer, vou colocar aqui em Done. E nessa opção aqui, a gente vai escolher, tá vendo, essa primeira opção aqui embaixo, alto. Ele já apaga sozinho, né, a gente nem precisa fazer quase nada. A gente não vai precisar pegar esse círculo aqui, tá vendo, esse vermelho aqui, ó, esse círculo vermelho e colocar na parte que a gente quer que apague, tá vendo que já tá ficando tudo quadriculadinho? Então ele já tá, ele já vai apagar. Então onde eu colocar esse círculo, ele apaga. Se eu colocar em cima aqui da figurinha, ele vai apagar a figurinha. Se eu colocar aqui na parte do fundo, ele já apaga, ó, bem automático, né, sem eu precisar ficar passando o dedo, apagando aqui. Então já tá apagado aqui, ó, o fundo, tá vendo, tá quadriculado. Então agora eu vou vir aqui em Done. E aqui eu gosto de fazer assim, nessa primeira opção aqui, eu gosto de arrastar um pouquinho, é só um pouquinho, tá, gente, pra tirar um pouco a bordo, porque às vezes o aplicativo deixa uma bordinha, então é nessa opção aqui, ele apaga e fica mais bonito. Se você colocar muito, ó, vai apagar muito, então apaga só um pouquinho assim, só pra tirar alguma borda que o aplicativo deixou, tá? Deixo aqui em transparente mesmo e venho aqui em Save e pronto, a figurinha já vai tá salva aí na minha galeria, tá? Agora eu vou vir aqui nas minhas fotos, né, vou vir aqui nessa última aqui, que foi que o aplicativo criou, né, a última foto, vou vir aqui em Copiar. Então abri aqui o meu Store já, vou vir nessa opção aqui de texto, clicar na tela e vim aqui em Colar. E pronto, ó, a figurinha já tá criada, tá? Lembrando, tá, quem tem Android, é um pouco diferente, né, essa opção aqui de copiar e colar. Então eu vou deixar linkado aqui no card, tá, o vídeo aonde eu ensinei, né, fazer essa função aqui de copiar e colar no Android, porque é um pouco diferente do iOS, tá? Então quem tem Android, assiste o vídeo aí, que aí você vai aprender, né, ter essa opção aqui de copiar e colar nos Stories, tá? Então é isso, gente, é muito simples, tá? Você vai ter que baixar apenas dois aplicativos aí, né, esse Bitmode e esse Eraser, que é a borracha. E aí você escolhe, né, a figurinha que você quer e como vocês podem ver, é super fácil de criar. Tem aqui, ó, pro Natal agora, dá pra você tá criando também. É só você vir aqui salvar, vou fazer até mais uma vez pra vocês verem como é simples, tá? Depois vem aqui na borracha, é, vou escolher aqui uma foto, deixa eu voltar aqui. Voltar. Vou escolher aqui a foto que eu, é, salvei. Vou aqui em Doni, escolho a opção alto, coloco aqui, ó, onde eu quero apagar. Doni, coloco aqui, ó, pra tirar um pouquinho da borda. Save e pronto, já vai tá salvo na minha galeria e eu já consigo, né, usar. Essa figurinha. Então é muito simples, gente, aí vocês baixam esse aplicativo aqui, né, baixa aí, faz bastante figurinha. Se não quiser deixar o aplicativo, depois apaga. Só que é legal você tá criando aí várias, né, já escolhe a que você quer usar nos seus stories. Faz e depois você não precisa ficar com o aplicativo, é, baixado aí, né, já cria as figurinhas, já deixa pronta. E depois é só usar aí nos stories, tá? Tô suando muito. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu sei que vocês amam figurinhas pra stories. Então com esse aplicativo aqui vai dar pra tá criando umas bem legais, tá? Se quiser o meu pack de figurinhas aí com os meus, é, com esses meus memores, me manda um direct aí falando o que quer desse vídeo, tá? Coloca assim, eu quero figurinhas com os seus memores, que aí eu compartilho com vocês, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, deixa o like aqui no vídeo. E é isso aí, gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!